Foram 15 minutos de argumentos objetivos e inquestionáveis. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca explicou para os deputados estaduais do Paraná que desde o dia 2 de maio estão faltando R$ 48,3 milhões da conta da Universidade Federal do Paraná. Valor este responsável pelo custeio de suas atividades para o ano de 2019. Pontualmente, o reitor traçou um histórico dos cortes que a UFPR vem sofrendo nos últimos anos. Desde 2016, os recursos repassados pelo Ministério da Educação à UFPR já haviam acumulado um decréscimo de 13%, apesar da Universidade ter continuado a crescer nos últimos anos. Dessa vez, o corte repentino de 30% do orçamento que já estava aprovado para o ano de 2019 poderá inviabilizar as atividades da UFPR e de outras universidades para o próximo semestre. Não só a Universidade Federal do Paraná, mas o conjunto das universidades federais brasileiras e institutos federais, a partir do início do segundo semestre, e isso é uma questão matemática, não terão mais condição de funcionamento, porque as verbas que foram cortadas são verbas de manutenção, as verbas que fazem a universidade ficar viva, ficar ativa, água, luz, manutenção, limpeza, vigilância, não há instituição que funcione sem isso. Apesar do controle orçamentário ser em âmbito federal, o reitor utilizou a tribuna estadual para sensibilizar os deputados sobre a importância educacional, científica e econômica da UFPR com a expectativa de um apoio político frente ao governo federal. Aqui é a casa dos representantes do povo do Paraná. Aqui existem lideranças que reverberam na sociedade. Aquilo que a universidade precisa é de um conjunto de atores, e eu tenho visto isso acontecer. Atores na sociedade política e na sociedade civil que engrossem esse abraço de solidariedade às universidades federais brasileiras. Não existe futuro sem universidades federais, porque é nelas e nas estaduais, nas universidades públicas, que está concentrada praticamente toda a produção do conhecimento brasileiro, a ciência, tecnologia e inovação. Então, golpear as universidades federais agora, golpear as universidades públicas, significa golpear as próprias pontes que a gente constrói para o futuro, as condições para o desenvolvimento econômico do país, inclusive. A ação foi bem acolhida pela Assembleia, que imediatamente iniciou uma ação de apoio ao UFPR. Preparamos um requerimento solicitando ao Presidente da República e ao Ministro da Educação que suspenda esse corte de recursos previsto para as nossas universidades e para o Instituto Federal. Vários deputados já assinaram este requerimento, que hoje será aqui submetido à apreciação da Assembleia e encaminhado posteriormente pelo Presidente da Assembleia ao Presidente da República e ao Ministro da Educação, no sentido de suspender este corte. Ao todo, 27 parlamentares assinaram o requerimento que foi aprovado no final da sessão. O documento será enviado ao Presidente da República e ao Ministro da Educação para que o contingenciamento seja revisto. Ainda na tribuna, o reitor falou sobre o real valor da instituição e procurou esclarecer informações falsas que têm sido compartilhadas nas redes sociais. Uma iniciativa que recebeu apoio dos parlamentares que enxergam na universidade pública um potencial de desenvolvimento do país. E o que a gente precisa é uma mobilização. As pessoas precisam entender o que está passando. Há muita fake news, há muita desinformação no ar. Então, a presença do reitor é essencial para falar diretamente tanto com os parlamentares quanto com a sociedade paranaense sobre o que está acontecendo. Lembro, as universidades são polos de desenvolvimento regional. No Paraná, elas estão presentes em todos os municípios praticamente e a gente tem que fomentar a educação, tanto a básica quanto o ensino superior. Questionado sobre a terminologia utilizada pelo governo e pelas universidades para explicar a situação, o reitor foi categórico. Eu acho que é uma questão semântica. Eu acho que o que importa é o seguinte. No dia 2 de maio desse ano, a Universidade Federal do Paraná amanheceu com R$ 48,3 milhões a menos. Então, se você dá o nome de corte, de contingenciamento ou de bloqueio, para nós efetivamente pouco interessa. O que interessa é que nós estamos sem dinheiro. E aí